Leonardo Gonçalves, agora ao vivo, vai falar com a gente aqui no Balanço Geral. Um carro que pertence a um personal trainer foi atingido por quase 30 tiros, né? Quase 30 tiros atingiram o carro do personal trainer nas proximidades de uma academia, né? O Leonardo vai trazer detalhes. Leonardo, foram tiros aleatórios ou os tiros foram disparados justamente no carro do personal? Oi, Aloares. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço nesta segunda-feira. Os tiros foram disparados todos no carro do personal. Esse caso aconteceu na manhã de hoje em frente a uma academia num bairro nobre de Anápolis. De acordo com a polícia, até agora a investigação já descobriu então que duas pessoas, dois homens de uma moto, chegaram até na porta dessa academia. Eles chegaram até a porta e encontraram o veículo estacionado em frente à academia e dispararam 29, quase 30 tiros. Os tiros foram disparados então no capô. Esses tiros acertaram o motor e também a parte traseira do automóvel. Na sequência, os dois fugiram. A polícia ainda não sabe quem é essas duas pessoas que estavam numa moto e que atiraram nesse carro. O alvo então é um personal trainer. Ele estava na academia no momento. Ninguém ficou ferido. O local foi isolado então pela polícia militar. O delegado do terceiro distrito policial que fica na região do Jundiaí, responsável por essa área, ele esteve no local. A polícia técnico-científica também esteve no local. O personal foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Inicialmente ele contou que não tinha recebido nenhum tipo de ameaça, não entendeu o que teria acontecido. A perícia também recolheu roupas e objetos pessoais que estavam no veículo e também o celular desse personal. Tudo vai ser periciado. Nós temos mais detalhes então dessa ocorrência que aconteceu hoje de manhã em Anápolis com o delegado Daniel Nunes. Vamos acompanhar. As investigações prosseguem, nós escolhemos os projetos, auxílio com a polícia técnico-científica, ouvimos testemunhas, agora estamos atrás de imagens de câmera de segurança e as investigações prosseguem para dar cabo aqui a essa autoria desse fato. Vamos ouvir, saber o que ele tem, se ele estava sendo ameaçado, a princípio falou que não estava sendo ameaçado por ninguém. Nós aprendemos o celular, nós estamos aqui também com projetos que foram apreendidos, né? Nós vamos averiguar a vida preguiça dele para saber o que de informação a gente pode trazer para lucidar esse caso. Até que o indivíduo que estava aqui veio para praticar o crime, uma quantidade enorme de disparos de arma de fogo e estava com muita raiva. Ninguém ficou ferido? Ninguém ficou ferido apesar da quantidade enorme de disparos de arma de fogo. Pois é, Alois, como a gente viu aí na fala do delegado Daniel Nunes, ninguém ficou ferido, foram vários tiros, quase 30 disparos, isso foi por volta de 8h30, 9h da manhã de hoje, os comércios estavam abrindo as portas, a academia já estava funcionando e um detalhe chama a atenção. O personal trainer disse que não tinha, não estava recebendo nenhum tipo de ameaça, mas essas pessoas que foram lá foram para demonstrar algo ou então para acertar o alvo. Foram 29 disparos. A investigação continua, a polícia também deve solicitar as imagens de câmeras de segurança dessa região, que é uma região que tem muitos comércios. Então as câmeras devem ajudar a identificar essas pessoas que estavam na moto e tentar elucidar o motivo desses tiros aí nesse veículo. Como eu disse, o alvo seria um personal trainer que estava na academia no momento em que tudo aconteceu, Alois. Agora chama a atenção, Leonardo, que olhando assim as imagens do carro, parece que foram tiros a curta distância, inclusive assim, foram tiros onde a pessoa estava numa altura maior ou pelo menos assim, mais alto que o carro, né? Olha para você ver as perfurações, não foram perfurações de tiros muito longos, por quê? Inclusive tem um perito dizendo aqui que tiros quando são disparados de uma distância muito grande provocam afundamento na lataria. Quando é de perto tem um, pelo menos assim, é o argumento dele, não sou perito, né? Mas olha aí, tem tiros disparados que parece que de bem pertinho, né? Tem esse relato de que as pessoas desceram dessa moto ou não? Tem relato sim, Alois. Tanto é que o carro estava estacionado na calçada ali da academia. Então os dois homens que estavam nessa moto, eles chegaram, encostaram a motocicleta, desceram e foram até o carro. Então, ou seja, os tiros foram disparados de bem perto, como você analisou bem. Tem tiros de cima para baixo, isso mostra que as pessoas estavam próximas ao veículo no momento em que dispararam esses tiros. O delegado disse que os projéteis, eles foram recolhidos para a perícia. Isso também deve ajudar na investigação. É, porque tem ali, pelo menos, olha aí, tiro da frente, a parte de trás, ou seja, a pessoa, ela circulou em volta do carro e a intenção era dar recado. A intenção era clara de dar recado, porque se fosse para matar o personal, teria ficado ali quando ele saísse ou chegasse na academia. Então, é típico de recado. É uma mensagem, olha, fique atento, fica alerto ali, porque a gente sabe de alguma coisa. Então, na verdade, o alvo era esse personal, né? Tanto é que tinham outros carros ali que não foram atingidos. Então, é um caso que a polícia agora vai investigar para saber o que realmente estava acontecendo e qual a motivação de tudo isso. Muito obrigado, Leonardo Gonçalves, trazendo aí a informação para você.